Trazinha, como é que fazes? Carrega-se aqui, né? Ajuda-me com estas mãos. Isso é o Loverboard da Urban Glide. Ajuda-me com estas mãos que eu fazes. Eba, e agora? As pés aqui. E agora? E agora? Bora! Ah, é para ligarem. Olha! Ah, não só o trabalho que isto dá, mas vai isto por acaso. E agora? 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 Sim! É circo! É circo! É circo! É frego! É circo! Ah, Sr. Frimac. Vai uma mãozinha, vamos dar daqui. Isto é giro, isto é giro, hein? Isto é muito giro. Isto é muito engraçado. Estou? Isto é muito engraçado. Estou estranho amigo! Não estou bem amiguito! Vai-te para o Loverboard contigo! Estou! 112! Não é preciso estar aqui em enfermeiro. Estás aqui em enfermeiro. Estás aqui em enfermeiro. Estás aqui em enfermeiro. Estás aqui em enfermeiro. Vai sozinho, vai ver... Pum! Pum! Já estás a estragar o... Já estás a estragar o overborda ao amigo Carmel. Tendo-a sozinho e tudo. Pronto, aquilo que anda ali pode ser teu. Está bem, está bem. Maravilha. Mais ali um pássaro e enfermeiro? É desculpa, é desculpa. Não, tu estou quase a enfermeiro. Ora bem. Já vai para o dono e tudo. É, estou linda, estou linda, estou linda. Ora pá, nunca pensei... Nunca pensei que nunca mais vou andar naquilo.